As cores na realidade não existem, são percepções da nossa retina de um determinado comprimento de onda. Quando a luz bate no objeto, ele absorve e reflete os comprimentos de onda, e assim o que é refletido é o que nós vemos. A percepção da onda é notável dependendo da incidência de luz, das cores que os acompanham, do movimento, entre outras coisas. Ou seja, a cor não é simplesmente física, ela tem grande carácter subjetivo. Tradicionalmente o vermelho é associado às sensações intensas e incontroláveis, o amor, a paixão, a violência e o perigo, a raiva ou a ambição. Em geral, como vemos, trata-se de uma cor relacionada ao proibido, ao polémico, por isso está presente em várias histórias violentas ou de grande paixão. O rosa está associado ao feminino. Conseguir essa cor foi uma das tarefas mais importantes de alguns cineastas. De qualquer forma, costuma ser associada ao universo feminino e à inocência, à empatia e à beleza. O laranja é a cor do amanhecer, mas também do entardecer, pois há uma mistura de sensações, tanto associadas ao conceito de um novo dia, calor, amizade, etc., quanto a outra mais relacionada à nostalgia, por exemplo. Em geral, é um tom alegre e positivo, que recorda também as paisagens exóticas. O amarelo também é uma cor contraditória, que depende do contexto e do filme, que pode significar muita coisa, pode ser associada à loucura ou à doença, mas também à inocência. Outra cor que também depende muito do contexto. Embora a associação seja com a natureza, é interessante ver como também costuma ser ligada à corrupção e ao sinistro. Não é à toa que muitos vilões em filmes são associados ao verde. Uma das cores mais serbais que existem. O azul está habitualmente associado à calma, uma intraspeção que pode ser tanto negativa como positiva. Também vem-se associada com o divino, sem dúvida devido à presença nos céus e nos mares, por isso também é utilizada em histórias relacionadas ao sentido da vida. Igual ao azul, mas muito mais relacionado ao elemento fantástico ou sobrenatural, o roxo costuma ser utilizado para trabalhar temas místicos, mas também às vezes ao mistério. é muito utilizado com os tons azuis e noutros tons cantos. Música Música . Legenda Adriana Zanotto